...limpares as lágrimas de tristeza que a tua vida vai ser hoje, percebes, mano? Isto é para ti, é tudo para ti. Já não consigo. Cheira mais que tu ficava nessa porta do motel abaixo do catela para o motel. E eu arrebentava aquele coto todo do catela. Eu agarrava no catela, arrebentava-lo o cotodo. Eu fui à administração, fiz a cena do código, fiz a cena dos discursos. E pá, e sinceramente ainda me lembro agora, considerando a primeira... Arrebentava-lo o cotodo, o catela. É para ti, gente. É para ti que eu vou. É para ti que eu vou. É em Viber que eu vou fazer a base, mano. O que é esta merda? O que achas? Está vendo que queres gritar? Onde? Ali para trás, para o mate, caralho. Eu não... Está bom encher o... Parece o chupacabra. Sim, sim. Fostes comer e matar um, é isso, meu menino. Esse que tens aí é tipo roleplay, é roleplay. Inscreva-me. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Eu era para o WoW 2 que era para o meu YouTube a sair do botão Mas botei nos boosts e a nossa mãe ainda aparece sozinho lá O Neto Munique tem desvisto a calar Eu fico bem lixada porque é a segunda vez que eu topo relixis a mentir forte e feio E tipo ninguém acredita em mim Tipo eu fico lixada Eu quando disse fui eu fui eu tipo não havia hipótese de ser ela Mano vocês não tem noção Basta aqui alguém é esse Sim não há... É assim quem quiser vir para aqui jogar Pode jogar é só falar com o Kini Mas não vale a pena se palmar Eu mato o Alex Está bem que ele não me está a ouvir Quando ele estiver menos à espera Aparem-se por trás dele Acender a fome Fominho eu estou te ouvindo caralho Ah desculpa Era a brincar prank Falámos por isso corre não bro Estamos a falar in game mano Carvas Mas eu meti mal as borrachas Então não use arma Mas tem que usar Tens com vácuo assim Olha Olha Estou a tentar meter balas que não seja de borracha Caralho Então o que tu vais fazer é dar reload Carrega para puxar essa porcaria atrás E outra vez Outro a mim Outro a mim Outro a mim E agora metes as verdadeiras né Mas tu não sabes como é que funciona uma shotgun Oh pai isto da altura não era assim caralho Não me digas que tu não sabes como é que funciona uma shotgun Vou pôr destas aqui outra vez, caralho! Porquê? Olha aí! Mas... eu estou a usar as balas erradas, caralho! Gaste-te assustar um bocadinho. Olha, tu ainda fazes parte dos de Internet, não? Tu fazes parte, Benílcer? Eu baseio. Estou em baseio, caralho. Exatamente, aí está. O que é que eu te disse? Tu escolheses o escolho da mãe. Se é que estás a meter-me nos cordes, aí podes ir sozinho. Pronto. Então, o que aconteceu? Gostava que a pele tivesse continuado, mas... Foi um bocado impossível. O que é que ele faz? Olha, vem para o gato do cordes, é? Vá, pode seguir aí. Vá, siga, siga. Mas, caralho... Estou a ver qualquer merda deste lado. Eu acho que saímos para este lado e voltámos para a cidade. O que é que tu achas? Vamos. Vamos lá se está, estejam razão. Vambora. Estou a final de uma vez, uma vez uma vez. Oi, olá! Olá! Oi, foda-se! Ai! Isto é que é sentir a música, meus filhos Vamos embora Mano, mas reparem Reparem com a Lopes Mano, isto é que é transbordar Confiança, meus filhos O gajo anda na rua Olhem para a atitude dele na cara A atitude A pinta dele Todo o corpo Aquele Tom Smith nas ruas da Madeira Reparem nisto Oh, meu amigo Olha lá pela janela Não é isto deste homem? Não Estão a andar cá comigo Oh, não, eu sou o Pablo É isto é o hírio da puta que has matado a policia Olha o mentiroso Nunca te vi mais gordo É isto é o hírio da puta que has matado a policia Eu não matei nada Vocês dão muito obrigado a filhos Isto é o hírio da puta que has matado a policia Estava na procura de comida no lixo Estava na procura de comida no lixo Eu estava no banco Como eu estava a contar a minha história E do nada É mentira E este caso apareceu e disse assim Olha boa tarde, eu vou estar Qual é o seu nome? Ah, meu nome é Bisnagas E eu... Oi, prazer, meu nome é Pablo O que está aqui fazendo, Pablo? Agora eu vim aqui ao banco de brotar plata E tu sou bisnagas Lui, é que vai roubar aquela chica, hein? Que tem a mala sede de plata A sério, coincidência E o seu bisnagas